Casa Branca A homenagem a cultura latina reuniu cantores famosos como Gloria Estefan e Jennifer Lopes No começo Obama dançou no palco, dando passinhos discretos ao lado da primeira dama Michelle e das filhas Sasha e Malia Depois, ao som da salsa, a cantora mexicana Thalia tirou o presidente americano pra dançar E olha o gingado dele Obama dançou tanto que precisou se abanar